O Pedro fez o comentário de, infelizmente, muito brasileiro tem preconceito com a literatura nacional. Pedro, é verdade. E teve mais alguém que perguntou de ficção científica. Olha, o Rei Santos, como é o mercado atual para ficção científica? Então, ficção científica é um desses gêneros que os brasileiros têm um tanto de preconceito. Mas eu sempre acho, aí é a minha opinião, tá, gente? Eu posto de ficção científica, eu leio desde sempre, desde adolescente. Mas não é todo mundo que lê. O que eu acho? Eu acho assim, se você escreve num gênero que talvez o público tenha resistência, em geral, essa resistência é porque o público imagina que aquela obra seja de X tipo e não de Y. E você, minha sugestão, é jogar algo muito interessante para o público brasileiro na sua obra, não importando o gênero. Por exemplo, ficção científica. Muita gente parte para robôs, inteligência artificial, naves espaciais e tal. A maior parte do público brasileiro não tem tanto interesse em super tecnologias. A gente não é um povo assim tão ligado em tecnologias. Mas, por exemplo, tem um monte de coisa que as pessoas gostam e que você poderia usar. As pessoas adoram um carro, por exemplo. A chão de brasileiro, né? O brasileiro adora carro de uma forma totalmente desproporcional ao que o veículo proporciona, né? Então, digamos, eu só estou chutando, não estou dizendo para fazer, né? Mas vai que você faz uma ficção científica que tem carros, entendeu? Você coloca as suas ideias, o que quer que você queira desenvolver, mas você faz num cenário, sei lá, de corrida. Faz uma Fórmula 1 no futuro, sabe? Pega por algo que interesse o público brasileiro. Você pode puxar para o... Você rompe aquele preconceito que as pessoas têm para com o gênero, porque você ofereceu algo que as interessa. Então, isso de brincar com o público, de ver o que interessa, o que não interessa, o que causa a reação, eu sempre recomendo. Ah, por quê? Porque é isso. Talvez as pessoas não gostem de uma coisa, mas acabam gostando de outra. Aqui, por exemplo, as pessoas não gostam muito de história de detetive. Por quê? Porque aqui não tem detetive, caramba. Os detetives que tem no Brasil, eles só investigam assim, se o marido está traindo a mulher, a mulher está traindo o marido, só tem essas coisas. Não tem aqui investigação de assassinato. A nossa polícia é que menos resolve os crimes. Você quer cometer crime aqui? É aqui, né? Ninguém resolve nada. Ninguém. Não tem CSI aqui no Brasil. Então, você não pode ir por aí. Por quê? O público não vai dar fé, porque sabe que aqui não rola isso. Agora, se você fizer uma história de crime no Brasil, aí já é outra história. Aí você pode atrair, sim. Tanto que muita gente se interessa pelos relatos de criminosos, seriais, de assassinos, de não sei o quê. São best-sellers. As pessoas se interessam por isso. Porque elas sabem que existe e faz parte da cultura nossa. Agora, detetive, não, né? Detetive não convence tanto. Então, assim, considere o nosso público. Considere o que nos cativa como cultura. Sabendo que não é todo mundo igual, né? Tem segmentos e segmentos. Tem os nerds tecnológicos, que de repente você escreve para eles. Tem as crianças que já estão sabendo o que... Programar inteligência artificial. Tem um monte de coisa acontecendo. Então, de repente, você acha o seu segmento, vai para eles. O negócio de detetive, né? Quando eu falo em detetive, a primeira coisa que vem na cabeça... Desculpa aí, pessoal, mas a primeira coisa que vem na cabeça é detetive. Investigando traição de marido no motel. Mas aqui, eu acho, quem é detetive acaba ganhando a vida fazendo isso. Como os ricos mercados europeu e americano recepcionam obras regionais com cenários e realidades tupiniquins de países pobres? O Matheus Paulo de Lima está perguntando. Querido, se a história for muito interessante, esses cenários fazem parte da obra. Se a obra não for muito interessante, não há interesse algum nelas, né? Eu sempre convido as pessoas a observarem os policiais nórdicos, né? Que conseguiram entrar no mercado anglo-saxão, né? Tanto norte-americano, quanto inglês, quanto toda a Europa. Vindo com uma carga muito forte das características dos países nórdicos. Então, agora a gente tem mega sucessos de escritores suecos, noruegueses, até finlandeses, né? Justamente porque eles descrevem como é que é ser detetive na Noruega. Que é bem diferente de ser detetive aqui, né? Na Noruega tem detetive. Então, eles podem escrever sobre investigações lá e são muito interessantes. E, claro, sempre tem muita neve, sempre tem muita gente bebendo aquelas bebidas fortes deles. Aí, eles vão fazer sauna lá no meio da floresta, aquelas coisas, né? Eles usam a cor local. E isso dá mais interesse à obra, não menos. E eu sempre recomendo, crianças, usem o que tem aqui, né? Para fazer a mesma coisa. Conta uma história com a nossa cor. Porque aí ela tem chance de atrair o olhar. Há escritores indianos que fazem isso, né? Há escritores... Nossa, toda vez que a gente vê um escritor sendo traduzido, é porque ele soube fazer isso. Ah, meu Deus. Essa feminista maravilhosa, como ela chama mesmo? A que escreveu... Como educar crianças feministas... Esqueci o nome dela. Mas ela faz a mesma coisa. Ela conta muito bem como é na Nigéria. Ela vem, né? Então, ela vive agora nos Estados Unidos, mas... Tem esse livro aqui em casa, hein? Como educar crianças feministas? Tem, a Renata tem aqui. Então, ela conseguiu ser publicada em inglês e lida nos Estados Unidos, vindo com uma história extremamente africana. Aliás, fascinante. Metade do sol amarelo é uma história fascinante. Com muita cor local. Sempre recomendo. Então... guided...